É um prazer estar aqui com vocês, com pessoas de tão bom coração, tá, tá? Oito da manhã, tão interessadas, oito da manhã no sábado, buscando aprender. Na realidade eu tô aqui mesmo, porque minha esposa mandou, né? Enfim, eu que tenho um bom senso, sou bem treinado, eu que desci. Exato. Mas, elas me pediram pra falar sobre esse tema de ideologia de gênero, e é um tema muito perigoso. Agradeço também o meu amigo Romulo por ter retirado o jornalista da Gazeta, que tá aqui dentro, porque o Wellington ia ser acusado, cadê o Wellington? Ia ser acusado de pregar o autoritarismo do Edorgan no Brasil, e eu de transformar ele a sair preso por um crime de racismo, né? Então, obrigado, gente. Mas, assim, como é que a minha história começou com relação ao conservadorismo e à ideologia de gênero? Bom, primeiro eu queria dizer que eu dedico de coração essa palestra às pessoas com disfônia de gênero e a todas as crianças do Brasil. Esses são os dois grupos que são as principais vítimas dessa ideologia nefasta, as pessoas que têm esforia de gênero e as nossas crianças. A minha história, eu botei essa imagem aqui do personagem do Coringa, do último filme, em que ele se pergunta, sou só eu que estou enlouquecendo ou está todo mundo enlouquecendo, né? Então, essa sensação começou pra mim em 2015. Claro que eu já vim experimentando algo desde 2013, aquelas manifestações espontâneas e tudo mais, mas em 2015 eu coordenava um curso de Neurologia na Unifesp, e um grupo de alunos veio até mim e falou assim, professor, a gente não quer mais ser chamado de interno, interno e interno são os estudantes dos últimos anos. A gente quer ser chamado de internix. E isso não era um aluno em discurso de gênero, eles queriam todos ser tratados com X. Aí eu respondi, bom ou lá, vez, eu falei, que merda é essa? E aí eu ganhei a primeira reprimenda da reitoria, porque eu me recusei, tive um problema com os alunos, enfim, fui até afastado da coordenação do curso depois, porque não aceito esse tipo de coisa. Mas aí eu comecei, eu não conhecia o Olavo de Carvalho ainda. E eu comecei a ler algumas coisas, na internet eu acabei achando o Olavo de Carvalho, e o Edson acabou roubando algumas falas minhas, e eu fiquei muito feliz, eu acho que a minha foto eu acho que é mais bonita que a sua. Foi a coisa, mas está mais simpática. Eu acabei achando o vídeo de Olavo de Carvalho, comecei a ler seus livros também, comecei a estudar coisas dos seus alunos também. Conheci depois a Paula, conheci o Fernando, comecei a aprender. E engraçado que quando a gente começa a ver o Olavo, a gente fala assim, quanto mais ignorante, mais certeza você tem das coisas. Eu falei assim, esse cara é doido, esse cara é doido. E aí passava um tempo, eu falava, não é que ele tem razão? Tá chupando? Todo mundo se verifica isso, todo mundo passa por ele, passa por ele, esse cara tem razão. E aí foi passando um tempo, e hoje quando eu vejo alguma coisa que eu não concordo com o Olavo, eu falava, não concordo, mas vou esperar um tempo, que talvez eu tenha razão. Exatamente. E aí a sensação pra mim foi a mesma, quem já viu o primeiro filme do Matrix, os outros eu não gostei, mas o primeiro eu achei excelente, que o cara oferece as duas pílulas. Essa se você tomar, você volta a sua vidinha normal e você não vai saber de nada. Olavo é a pílula vermelha, aquela que vai te revelar como é que são as coisas. A partir dele puxou o frio, puxou a pena, veio a galinha, aquilo começou a sair, eu não consegui mais voltar a ser um mero médico e professor de Neurologia, eu passei a não interessar pela vida. Porque eu, nessa época que eu já tinha, em 2015, já tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, livro e docência, e eu era um ignorante. Essa é que é a verdade. Eu era um idiota do livro. Então, você está muito focado na sua atividade profissional, nos seus saberes, nas coisas que você faz, mas você, no meu caso, não tinha ideia das forças que governavam a minha vida. E eu era uma engrenagem dessa estrutura gigante, operando da forma como queriam que eu operasse. Então, hoje, a engrenagem enxerga a máquina. Então, eu tenho uma profunda gratidão por o lado de cá, uma profunda gratidão. Bom, para começar a entrar no tema específico, eu botei aqui a representação da Torre de Babel, para a gente entender quais são os termos, os conceitos que estão envolvidos com esse tema. Muitas vezes eu vejo algumas aulas, palestras, em que as pessoas estão falando de forma errada. Por exemplo, eu vi outro dia uma apresentação no Congresso, médico, falam assim, fulano de tal gênero feminino. Ali não importa o gênero, ali importa o sexo. Por exemplo, o indivíduo que é do sexo masculino, ele tem próstata. O indivíduo que é do sexo feminino, ele tem útero. Mas o indivíduo do gênero feminino não necessariamente tem útero. Então, vamos entender isso. O que é sexo? Sexo são os aspectos biológicos, as características biológicas. Os caracteres biológicos primários e secundários são definidos pelo nosso DNA, pela nossa biologia. Os primários são as nossas gônadas, os testículos no homem e os ovários nas mulheres. Os secundários são a purificação, a distribuição de gordura, todo o trabalho que o hormônio faz no nosso comportamento, engrossando a voz, o pão de avômen. Esses são os caracteres sexuais secundários. Isso é determinado pela biologia, isso é sexo. Gênero se refere aos aspectos psicológicos, aos aspectos psíquicos do indivíduo. Em ele se identificar como homem ou como mulher. Isso é identidade de gênero. Então, que normalmente é concluente. Quer dizer, o indivíduo do sexo masculino, via de regra, vai se identificar com o gênero masculino. O indivíduo do sexo feminino, via de regra, com o gênero feminino. Está aí tudo bem? Então, se ele se identifica daquela maneira, é a identidade de gênero. O terceiro elemento importante é o papel de gênero. E isso aí realmente tem elementos que precisam ser vistos com carinho, que é o papel desempenhado na sociedade, são os aspectos socioculturais de cada gênero. Isso tem influência histórica, cultural, enfim, na sociedade, nos papéis desempenhados por homens e mulheres. Mas tem aspectos biológicos que influenciam também. E é isso que a esquerda quer eliminar do discurso. Os ideólogos de gênero, eles querem dizer que tudo é influenciado na questão do papel pela sociedade. Não é. Existem questões do papel desempenhado que são biológicas, que são genéticas. Em sociedades muito igualitárias, como, por exemplo, sociedades escandinavas, Finlândia, Noruega, Suécia, você tem, inclusive, a licença paternidade do mesmo tempo da licença materna. Muitas profissões têm franco predomínio de homens, outras franco predomínio de mulheres, porque existe a questão da aptidão, do gosto, do interesse. Então, o papel é muito influenciado pelo ambiente. Mas ele também tem influência biológica, genética. Com relação ao papel, vem as qualidades, masculinidade e feminilidade. Quer dizer, quanto mais o indivíduo se encaixa nas características esperadas de desempenhar um papel masculino, você fala da masculinidade e a feminilidade, pelo outro aspecto. Quando o indivíduo não se identifica com o seu sexo biológico, ele tem uma identificação com outro sexo, ele tem uma identidade de gênero diferente. Ele é chamado de transgênero, certo? Se esse indivíduo completa a sua modificação externa, faz a cirurgia de redesignação sexual, esse indivíduo passa a ser chamado de transsexual. Esses conceitos, então, são importantes. Coloca sexo, gênero, identidade de gênero, papel de gênero, masculinidade, feminilidade, o que é transgênero, o que é transexual. Acho que eu consegui passar aqui. Vamos prosseguir. Pois bem, quais são os meus objetivos nessa palestra? Demonstrar que a disforia de gênero é um transtorno psíquico. Quando o indivíduo tem, não se identifica com o seu sexo biológico, ele, no fundo, tem um transtorno psíquico. A ideologia de gênero é um instrumento utilizado para normatizar isso, para tornar isso normal. E tal normatização tem o potencial de gerar graves consequências para a saúde mental das futuras gerações. É isso aqui que eu pretendo demonstrar para vocês. Essa é a Bíblia dos Transtornos Mentais. É o DSM, é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. O mundo inteiro segue esse código para classificar os transtornos mentais. Ele começou em 1952. As suas duas primeiras edições eram francamente de caráter psicanalítico. Depois vieram o DSM-III, a sua versão revisada, o DSM-IV, a sua versão revisada, os respectivos anos. E, por fim, nós estamos na quinta edição, que é o DSM-V de 2013. Eu podia chegar para vocês e falar o seguinte. A disponível de gênero, ela está codificada no DSM-V. Portanto, resolveu o primeiro item da palestra. É um transtorno psíquico e ponto final. Está ali, o argumento de autoridade. O problema é que isso vai acabar saindo. Pela pressão da ideológica da esquerda, irá sair do CID-11. Eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, a homossexualidade era tratada como um transtorno até a segunda edição. A partir da terceira foi retirada. E realmente não é um transtorno psíquico. Uma outra coisa importante de dizer, porque é um comportamento, está certo? Vou explicar melhor isso depois. Mas o indivíduo pode ser transgênero e ser heterossexual, homossexual, bissexual, assexual. Quer dizer, o fato dele ser transgênero, dele se perceber de maneira diferente, tem nada a ver com o comportamento sexual que ele vai adotar. Isso é importante ficar claro. E o que está acontecendo? Aqui no DSM-5, eles já colocaram a disfolia de gênero assim, tá bom, está codificada lá. Mas é só para quem se sentir mal com isso. Nós já vamos entrar nesse mérito, nesse detalhe. No CID-11, que foi publicado esse ano, o transtorno de identidade de gênero já foi retirado. Até o CID-10, que vigorava até então, ele estava codificado lá. Transtorno de identidade de gênero, com um código específico do transexualismo. Perceba que outros códigos para outros transtornos de preferência sexual, por exemplo, estavam codificados. Mas ele estava lá. No CID-11 já foi retirado. Foi retirado por quê? Isso é questão ideológica. Como é que você vai gastar dezenas, centenas de milhares de reais para o tratamento de um indivíduo para tratar algo que não está codificado no código de doenças? Certo? Então, esse é um problema que vai se enfrentar. Não tem um código. Não tem mais no CID-11. Então, está aqui. Os jornais, os sites, noticiaram de forma efusiva que após 28 anos, a ONGs deixam de classificar a transexualidade como doença mental. Então, isso para eles foi uma coisa muito importante. Certo? Eles colocaram isso como uma vitória. Qual que é o problema? Para a gente entender, para eu dizer que é um transtorno psíquico, eu tenho que explicar para vocês o que é um transtorno psíquico. Todo transtorno psíquico, ele pressupõe que o indivíduo tenha algum tipo de prejuízo, algum tipo de problema por conta da alteração do funcionamento da sua psiquíquica, da sua parte mental. Se o indivíduo tiver alguma alteração que não condiz com o funcionamento dos outros, mas se ele não tiver nenhum problema, não há que se chamar isso de transtorno. Então, esse é o primeiro conceito importante. O segundo é que os transtornos psíquicos, eles não são do tipo tudo ou nada, sim ou não, categóricos. Não é como um câncer, por exemplo. Câncer você tem ou não tem, não tem meio câncer. Uma infecção, infecção urinária, eu tenho ou não tenho, não tenho meia infecção urinária. Um transtorno psíquico, ele é um espectro ou contínuo. Um indivíduo branco, um cinza claro, por exemplo, você não vai falar que ele tem um transtorno. Um indivíduo preto ou cinza escuro, muito mais fácil de dizer que tem um transtorno. Mas haverá tonalidades intermediárias em que você afirmar que tem ou não tem um transtorno é relativamente arbitrário e subjetivo. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui é o Chávio Flávio Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Imagine que você é um indivíduo que gosta de arrumar suas coisas com simetria. Você gosta de alinhar suas camisas, separar por cores, não gosta que ninguém mexa. Organização. Organização, chama isso de organização, não é verdade? Então, o primeiro elemento do conceito, se isso não te leva a nenhum tipo de prejuízo na sua vida, se você não se atrasa no seu compromisso, se você não briga com o familiar por conta disso, você não vai chamar isso de transtorno. É um sintoma obsessivo compulsivo, mas não é um transtorno, não leva a prejuízo. Se é uma coisa mais leve, por exemplo, provavelmente você está aqui, é um cinza claro. Certo? Não é de se falar em transtorno. Agora, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela só vai dormir se passar pano na casa. Se ela chegar três horas da manhã no casamento, como ela falou, ela vai passar pano na casa. Ela já é que eu faço preto. É verdade? Se o indivíduo não consegue sair de casa, de tanto que ele verifica as coisas e ele passa, ele não consegue sair de casa por conta disso. Ele é um preto, ele tem toque, não vê a menor dúvida. Está certo? Então, isso se aplica para qualquer transtorno psíquico, seja depressão, transtorno de ansiedade, transtorno do déficit de atenção, transtorno de conduta, ele também para a disfolia de gênero. Como é que funciona, de uma forma muito simplificada, a nossa psique humana? Você tem a nossa capacidade de percepção da realidade. O Hélio já definiu muitíssimo bem o que é a ideologia e a falta de compromisso que a ideologia tem com a realidade. A ideologia quer transformar a realidade, não falta de compromisso que ela tem com a verdade. Então, a nossa percepção é a capacidade de aprender a realidade, aprender no sentido não somente de observar o que acontece, mas de entender o que acontece. Deu um exemplo fantástico aqui do Pointer. Tem os pensamentos, que são as nossas elaborações internas, o refletir, o pensar sobre o que se pensou. Reparem que todos eles têm uma influência bidirecional, ou seja, a nossa percepção altera os nossos pensamentos e os nossos pensamentos podem turvar a nossa percepção, modificá-la. O papel das emoções, as quatro emoções básicas, o medo, a tristeza, a raiva e a alegria. As quatro emoções básicas, três são negativas, para o ser humano, vocês já perceberam isso? Raiva, tristeza, medo, só a alegria que é positiva. Então, você aprender, perceber algo diante de uma emoção, faz com que aquilo fique-se muito mais na sua memória. Quando a gente está tendo algum tipo de fenômeno, um acontecimento que nos impacta emocionalmente, aquilo vai fundo na nossa memória e nunca mais se esquece. Então, o papel das emoções do treinizado. E, por fim, o comportamento, que é o conjunto de atitudes, sejam espontâneas ou reativas, que nós empreendemos. O nosso comportamento influencia na nossa percepção e vice-versa. Então, esse mecanismo é sempre bidirecional. Percebam o seguinte, os sintomas dos transtornos psíquicos, eles estão em todos nós, em algum grau. Quando aquilo exacerba, é que você passa a chamar de transtorno. Se esse funcionamento, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de depressão. Imagine um indivíduo que se sente triste de uma maneira anormal, persistente, muito intensa. Isso vai alterar o comportamento dele, vai fazer com que ele não saia de casa, vai fazer com que ele comece a não querer tomar banho, não se vestir adequadamente, não se cuidar. Isso vai alterar a percepção dele sobre a vida, sobre ele mesmo. Ele vai se sentir mal, ter baixa autoestima. Isso vai fazer com que ele tenha iluminações de pensamentos, que vão ficar influenciando negativamente na depressão dele. Então, esse é um mecanismo que explica de forma resumida, básica, o funcionamento psíquico. No TOC, por exemplo, é o comportamento, os pensamentos obsessivos, que levam a comportamentos compulsivos. Um exemplo de um transtorno que pode alterar a percepção, por exemplo, o transtorno, vou dar para não falar disso aí de gênero, a anorexia nervosa, o transtorno de identidade corporal, a mulher se olha, pode ser uma mulher magra, ela se olha no espelho e se acha gordo, certo? Bom, isso aqui é, talvez, o diapositivo aqui mais importante, porque ele é a explicação do porquê a disfolia de gênero é um transtorno psíquico. Vocês vão entender por que eu estou me batendo nisso tanto, porque é por aí que a gente tem que ganhar o discurso. Você tem situações em que a psique joga contra o indivíduo, por exemplo, a depressão. Então, no caso da depressão, o funcionamento mental prejudica quase que exclusivamente ou preponderantemente o indivíduo. É um exemplo de um transtorno psíquico em que o problema se dá entre a psique e a pessoa. Você tem transtornos psíquicos em que o problema do funcionamento mental o coloca primariamente contra a sociedade. Piedofilia, necrofilia, às vezes eu vejo assim uma frase até interessante, primeiro chamo de doença para não dizer que é crime, depois vão dizer que é crime e falar que é doença, que é o que já está acontecendo e com o que eu estou fazendo aqui. Bom, no caso da pedofilia, transtorno psíquico é crime e vai ser sempre crime, porque a sociedade nunca vai aceitar isso. Porque o outro indivíduo envolvido no ato sexual é o incapaz, a mesma coisa o cadáver. Então, se o indivíduo tem atração sexual com o cadáver, é um funcionamento psíquico anormal dele, está certo? Só que sempre vai ser um crime, porque ninguém vai aceitar a violação do corpo de um parente, não é verdade? Agora, existem transtornos em que a psiquê se choca com a realidade. E como a ideologia não tem compromisso com a verdade, que é transformar a realidade, é aqui que eles estão querendo modificar. No caso da disforia de gênero, a realidade é, você nasceu homem, você nasceu mulher. Esse é o seu sexo biológico. Se você não se percebe desta maneira, isto é uma alteração psíquica, um transtorno psíquico. Não estou dizendo qual é o tratamento que tem que receber. Por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia proibiu que se falhe em tratamentos de reversão psíquica para quem tem disforia de gênero, veja bem, não estou falando aqui de homossexualidade, eu falo de disforia de gênero, que eles recebam o melhor tratamento possível para o seu transtorno, que seja receber os hormônios, retirar as mamas. Eu não sei, eu não vou entrar nesse médico porque eu não sou especialista, não sou especialista nesse quadro. Acho até difícil, para quem seria um especialista nesse quadro, nem transtorno é, não é verdade? Recebe tratamento, endócrino, cirurgião plástica, psicólogos entram também, mas não para tentar reverter nada desse tipo. Mas eu não estou falando nada contra o tratamento que os nossos irmãos com disforia de gênero têm que receber, não estou falando isso. Eu estou dizendo que eles têm um choque entre o seu funcionamento psíquico e a realidade. Então, os ideólogos de gênero, eles querem o quê? Acabar com essa realidade, eles querem transformar essa realidade. O que diz a ideologia de gênero? Meninos e meninas não nascem meninos e meninas. Eles nascem sem designação nenhuma de gênero. Quem faz isso é a sociedade. Então, o menino, ele se for criado como uma menina, ele vai ser uma menina e vice-versa. Então, eles não têm nenhum compromisso com a questão biológica. Ao dizer que a realidade está errada, você retira o problema aqui da psiqueira. Certo? E aí não pode chamar realmente de transtorno psíquico. Então, o responsável pelo mal-estar que essas pessoas passam é a sociedade. Certo? Então, eu botei essa imagem para ilustrar o seguinte. O que todos nós sabemos, todo mundo que já viu criança pequena sabe, meninos e meninas são diferentes desde muito pequeno. Nas mais diversas características, desde o tônus muscular, que é um pouco maior nos meninos, até a capacidade de atenção, que costuma ser maior nas meninas, a questão da atividade motora, que é maior nos meninos, a questão de tentar passar as regras e fazer atividades perigosas, que é maior nos meninos, a linguagem, que é melhor nas meninas. Tudo isso, a gente que tem bom senso e que enxerga a realidade dos conservadores, como ele também falou, é só você ter acompanhado uma criança pequena que você vai ver. Qualquer criança, você consegue olhar e ver. Mas eles dizem que não, que isso não existe, isso é um produto da sociedade. E a nossa excelente ministra Damares colocou muito bem, menino veste azul e menina veste rosa, e os idiotas ou mal-intencionados falaram que isso é obrigatório. Claro que isso não é obrigatório, isso é um signo, isso é um símbolo. Assim como existem outros símbolos, as meninas se enfeitam, colocam adornos, usam saia, isso é um símbolo que varia dependendo do momento histórico, varia dependendo da cultura, se você for na Escócia é normal, o homem usar o quilte, na verdade, o homem usar brinco, isso é a partir de um tempo na história, isso modifica. Mas o que ela está querendo dizer aqui é contra a ideologia de gênero. É isso que ela quis dizer com a frase dela. Se você quiser colocar rosa no seu menino, ok, mas são símbolos, adotados pela nossa tradição. Certo? Pessoas que interpretam de forma literal o que é dito, que têm dificuldade de entender figuras de linguagem, ou têm um transtorno mental e estão mal-intencionadas. Não é verdade? Essa é a grande vilã aí, uma das grandes vilãs da história, a Judy Butler. Desde a década de 80, ela é um dos principais símbolos da ideologia de gênero, uma das principais vozes da ideologia de gênero. Ela influencia pessoas do mundo inteiro com relação a essa ideologia nefasta. E esse pessoal, não vou dizer especificamente ela porque eu não tenho prova, mas a gente sabe que muitos são financiados por grandes estruturas capitalistas, George Soros, Open Society, e a gente sabe que tem muito dinheiro por trás disso. E a finalidade por trás disso tudo é a destruição da família. Essa é a finalidade por trás disso tudo. Dos três esquemas, vou entrar um pouco na área dos meus colegas, mas dos três esquemas globalistas, isso não está acontecendo no mundo islâmico. A ideologia de gênero lá não entra. Isso não está acontecendo no esquema eurasiano, na China e na Rússia, isso não acontece. Isso está sendo feito por metacapitalistas no mundo ocidental. E aí começa a acontecer isso aí que está acontecendo. A imprensa e todos os meios de difusão cultural começam. Quem são os babies, os bebês criados sem gênero, passando um aspecto sempre muito positivo. Que famílias americanas, quer dizer, ser americano deve ser bom, dão aos filhos nomes neutros e não informam o sexo até que as crianças se posicionem por conta própria. É verdade? Hormônio, cirurgia e arrependimento. Eu era uma mulher transgênero, fui uma mulher transgênero por oito anos e o tempo não vai voltar atrás. Isso aqui é para mostrar que existem muitos casos de arrependimento, inclusive com cirurgias de redesignação sexual, e que isso não é divulgado. Na grande Lídia, isso não é divulgado. Aqui, são sempre sites pequenos, a gente sabe que a gente consegue furar o bloqueio, graças a Deus tem internet hoje, a gente tem que lutar para que não haja a censura na rede. Mas aqui, uma mulher que era ativista trans, foi destransicionada em 2018, está vendo? Centenas de pessoas trans se arrependem de mudar seu gênero de ativista. E isso não é propagado na grande Lídia. Um psiquiatra da Johns Hopkins, botando o dedo na ferida, Johns Hopkins, para quem não conhece, é uma das principais universidades americanas e do mundo inteiro. É um centro de excelência. Ele dizendo que a tendência dos transgêneros, colocando isso nas crianças, a maioria vai se arrepender disso. Já estão começando a dar hormônios, até fazer cirurgia em crianças. Isso é um absurdo. E, apesar de ser um psiquiatra renomado, dar o nome dele aqui, isso é um absurdo de muita coragem. O que a gente tem visto é uma grande omissão por parte das entidades que deveriam falar sobre isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, ninguém se posiciona. Tem medo da represanha. Eu só estou aqui com a minha esposa mamãe. Tem mais medo dela do que da represanha. Bom, isso foi uma publicação, um estudo que foi publicado agora em 2019, e aí que eu vou chegar no terceiro objetivo. Eu acho que eu mostrei, consegui mostrar que é um transtorno psíquico, porque vai contra a realidade. A realidade se impõe. O segundo é que eles querem modificar a realidade pela ideologia para deixar de ser um transtorno e aumentar cada vez mais o número de casos. A gente sabe que os transtornos psíquicos todos têm influência genética e ambiental. A gente sabe que tem crianças que, desde o pequenininho, se identificam com outro gênero. A gente sabe disso. Mas, por exemplo, poderia ser uma coisa leve, naquele tom de cinza lá, bem leve, se você fizesse algum tipo de terapia psíquica, poderia melhorar, mas isso é proibido falar. Se for mais intenso, muito provavelmente não vai se conseguir reverter e que essa pessoa receba o melhor tratamento que for possível. Se for de redesignação sexual, melhor, ok, eu não vou entrar no tema de qual é o mérito de qual é o tratamento que ela deve receber. Mas eles querem mudar a realidade, porque eles sabem que o meio também favorece que aconteça esse tipo de transtorno. E, por último, eu quero mostrar que isso vai levar a um adoecimento mental importante da população. Esse estudo que foi publicado mostra que 60% dos jovens com uma transforia de gênero tem depressão, quando comparado a 5% da população de indivíduos, enfim, da população geral. 40% já tiveram ideação suicídio ou já tentaram suicídio. Quer dizer, é um problema grave de saúde pública que está sendo... Para quem observa, depois que você toma a pílula vermelha, você passa a observar as coisas e falar assim, isso não é mera coincidência. Isso não é teoria da conspiração. Exatamente. Não é teoria da conspiração, não é mera coincidência. Há pouco tempo, o iOS mudou o símbolo da família dele. Então, quem tem iPhone aí vai ver que antes, até 3, 4 meses atrás, era assim. Agora era assim. Então, tudo isso é proposital. Certo? Esses... Eu era conversando com o meu pai, que hoje está aqui na plateia. Ele foi perguntando assim, mas quem era o símbolo de masculinidade na sua época, né? Ele botou, era John Wayne. Aí eu botei aqui, o símbolo que eu tive na década de 80, que é o Lúcio Línguez. Qual o símbolo de masculinidade que os jovens têm hoje? Exatamente. Meu advogado falou, não fale nada na primeira pessoa. Mas eu ia colocar a foto deles, viu, Paulo? Eu ia colocar a foto deles. É a realidade. É a realidade. Exatamente. Mas aí você percebe andrógenos. Você só olha assim, não sabe ser menino ou menino. Aí para a danção, então... Exatamente. Para, para. É verdade, Márcio. Para. E eu, Márcio, eu tentei buscar, eu tentei buscar o símbolo do cinema, mas eu não consegui. Eu não consegui, eu não vejo um símbolo de masculinidade no cinema. Então, a masculinidade, o papel de gênero está sendo atacado já há tempo. Então, coisas como o cavalheirismo estão sendo menosprezadas. Sabe quando o barco está fundando mulheres e crianças primeiro? Isso está se perdendo. Entendeu? Covardia, né? Aquela coisa do homem ser forte, mas não é só forte físico, é forte como caráter, como capacidade de aguentar as adversidades. Isso está sendo desprezado, menosprezado. Então, eu gostava de ver os filhos aí na hora que por mais do tiroço que seja, né? O Magalho pegava um chiclete e fazia uma bomba, não é verdade? Hoje eu falo assim, ai que horror, estão ensinando as crianças a fazer bomba. No pagamento das contas ainda não mudou, não. Exatamente, é isso. Já dá um problema, já dá um problema. Obrigado, Romulo, mais uma vez. Para terminar, esse é o último slide, né? A outra coisa, a Lucido, Luiz Nump, fala que os cientistas liberais de esquerda podem provar que a mudança climática é real. E o Linus fala, não se consegue nem dizer diferente entre meninos e meninos. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.